Período composto, o que é e como identificá-lo, tá? O que que eu posso prometer pra você, o que que eu posso prometer pra você deste nosso conteúdo? O que que eu posso prometer? Que terminando o nosso acordo, seu tempo é valioso pra mim e seu tempo é valioso pra você. O que que eu posso te prometer? Chegando no final dessa aula, você vai finalmente entender a diferença entre período simples e período composto e como identificar ali no meio da tua prova se é um período simples ou se é um período composto. Você vai aprender a classificar o período composto, né? O período composto, ele tem algumas classificações e você vai aprender essas classificações hoje. Você vai aprender os tipos de período composto. Temos alguns tipos de período composto. E você vai ter uma dica extra minha, uma dicona extra ali, que vai organizar o conteúdo na sua mente, tudo bem? Aprendendo a questão do período simples e do período composto, eu vou dar uma dica que vai organizar e você vai falar assim Ah, agora eu entendi aonde que encaixa cada matéria. E vão ter ali os exercícios que nós vamos resolver juntos aqui para praticar também, tá? Só retomando, só retomando. Quando a gente fala de período simples e período composto, tá? Nós estamos falando da base também, de uma base para que lá na frente você entenda, você entenda melhor análise sintática, tá? Para que você entenda as orações subordinadas também, certo? E o que, professor, eu posso estudar antes de estudar o período composto? O que pode me ajudar, o que você me recomenda estudar um pouquinho antes, que vai me ajudar até entender melhor o período simples e o período composto? Um conceito anterior que é interessante que você tenha claro na sua mente, é o conceito de frase, oração e período, tá? Lá no meu curso, frase, oração e período, lá da plataforma, este conteúdo, ele é o primeiro conteúdo do módulo de sintaxe, tá bom? É o primeiro conteúdo do módulo de sintaxe. Então, se você é aluno da plataforma, é só clicar lá e no primeiro, no módulo de sintaxe, é a primeira aula lá que aparece para você, tá? Frase, oração e período, combinado? Então, vamos lá, para entender o que é um período composto, né, que é o foco normalmente das provas, as provas, né, tanto do concurso público, do vestibular, eles costumam focar no período composto, que ele é um pouco mais complexo. Mas para entender o que é período composto, ficar mais fácil para você, nós vamos entender antes o que é período simples, tá? Período simples, conforme qualquer gramática que você pegue, é formado por uma oração com sentido completo. Ah, professora, lógico, uma oração com sentido completo. Tem de nada, professora! Não entendi nada! Por isso que eu falei que é importante entender primeiro o conceito de frase, oração e período. O que é uma oração com sentido completo? É uma oração que você leia e você entenda, né, as palavras estão bem organizadas ali. E qual que é o conceito para algo ser considerado oração? Então, coloca aí nos comentários para mim, quem pode me dizer, quem pode me dizer nos comentários, qual que é o conceito, o que que leva a eu ler algo e falar, isso daqui é uma oração, quem pode me ajudar? Coloca aí nos comentários. Ok, estou vendo ali vocês respondendo. Perfeito, perfeito, perfeito. Ter sentido, sim. A frase, a oração, ela tem que ter um sentido completo, tá? E aí todos estão me respondendo ali de forma correta, tá? O que que a gente sabe? Para ser oração, obrigatoriamente tem que ter ou um verbo, ou um verbo, ou... Nossa, fugiu a palavra, agora que isso ocorre, hein? Ou um verbo, ou uma locução, travei, hein? Uma locução verbal. Que são duas ou mais palavras com função de estabelecer uma única ação verbal, certo? Ou tem um verbo, ou tem uma locução verbal. Isso é um conceito que estabelece uma oração. Para ser oração, tem que ter verbo, e tem que ter um sentido completo, beleza, gente? Ou seja, o que que é um período simples? O período simples é aquela oração, é quando você olha, né? Para aquele amontoado de palavras, e ele tem sentido de alguma forma, né? E tem um verbo ou locução verbal, certo? Então, eu falo para vocês, eu acordei cedo hoje. Por que que eu sei que isso daqui é um período simples? Porque tem apenas um verbo. Um verbo. Então, como não tem mais verbos neste período, eu falo que isso aqui é uma oração, um período simples. Eu fui muito bem na prova. Eu fui muito bem na prova. Tenho aqui o fui. Apenas um verbo. Apenas um verbo. Então, isso daqui é considerado um período simples. Estávamos felizes naquela época. Tenho apenas aqui o verbo estar, certo? E eu considero isso um período simples. Se fosse aqui, ó. Eu tinha acordado cedo, mas voltei a dormir. Sem o mais, voltei a dormir, né? Então, eu coloco assim, ó. Eu, eita, que a minha caneta está falhando hoje. Acho que está sem tinta. Tinha, eu tinha. Nossa, dá para entender nada, pelo amor de Deus, né, Pambá? Pelo amor de Deus, está de férias ainda bonita? Acho que eu ainda não voltei, hein, gente? Meu corpo está no recesso ainda. Eu tinha acordado cedo. Isso daqui é um período simples ou composto? Isso daqui é um período simples ou composto? É um período... Cadê, cadê, cadê? É um período simples, porque eu tenho uma locução verbal que dá a ideia de uma única ação verbal. Então, ainda assim, eu considero isso um período simples. Beleza, gente. Tranquilo até aqui? Sim ou não? Tranquilo até aqui? Sim ou não? Ou seja, dica. Como que você sabe se é um período simples ou composto? Você sempre vai buscar o verbo para confirmar. Se tem um verbo ou uma única locução verbal. Tudo bem? Por quê? Se tiver mais... Se tiver mais que um verbo ou mais que uma locução verbal, você entra ali em algo que nós chamamos de período composto. Período composto. E o que é um período composto? O período composto é formado por duas ou mais orações que estabelecem um sentido entre si. Então, quando eu tenho um período e cada uma das orações tem o seu próprio verbo ou sua própria locução verbal, eu digo aqui que nós temos um período composto. O que é um período? O que é um período? É um conjunto de frases e orações. Tudo bem? É um conjunto de frases e orações. Então, um parágrafo de uma redação é um período? Sim. Porque você compõe um parágrafo juntando frases e orações. Tudo bem? Tranquilo? Eu juntei dinheiro e comprei um curso. Eu juntei dinheiro é minha primeira oração. Comprei um curso é minha segunda oração. Como que eu sei? Juntei dinheiro, tem o verbo juntar aqui, certo? Coloquei uma conjunção unindo essas duas orações e formando um período. Comprei um curso, segunda oração. Ou seja, aqui tudo isso junto eu tenho um período composto. Porque esta oração e esta oração estão unidas por meio de uma conjunção aditiva. Por isso que eu falo que eu tenho um período composto. O que que une frases e orações? Conjunções, sinais de pontuação, como vírgula, dois pontos, ponto e vírgula e por aí vai. Tudo bem? Quanto mais eu estudava, mais eu entendia o conteúdo. Então, quanto mais eu estudava, mais eu entendia o conteúdo. Busquei os verbos para confirmar. Então, eu tenho orações aqui que são unidas tanto pela vírgula quanto pela conjunção, pela locução conjuntiva proporcional, certo? Que dá a ideia de proporção. E eu tenho aqui um período. Eu compus um período e cada uma das orações tem o seu próprio verbo ou sua própria locução verbal. Simples ou difícil isso aqui? Responda aí nos comentários para mim. Fácil muito? Fácil ou fácil até demais? Ah, gente! É facinho? Tá de boa ficar até aqui? O conteúdo é tranquilo hoje. Eu resolvi trazer um conteúdo hoje tranquilo. Uma aula light, uma aula rápida. Para ninguém ficar como? Traumatizadão logo na primeira aula do ano. Tá simples? Tá mais ou menos? Tá fácil? Tá de boas? Suave na nave? Fácil até demais? Tá de boa? Tô vendo ali os comentários de vocês. Beleza? Tranques? Fácil? Tá de boa? De boas? Então, beleza. Então, o que eu quero que vocês tenham em mente? Tá? Período simples, apenas uma oração formada por apenas um verbo, locução verbal. Período composto, quando eu tenho várias frases e orações juntas, unidas por meio de ou um sinal de pontuação, ou uma conjunção, algum conectivo, tudo bem? E juntas eles formam um sentido maior e cada uma dessas orações tem o seu próprio verbo ou a sua própria locução verbal. Combinado? Tranques até aqui? Agora, a gente começa a entrar um pouquinho na classificação dos períodos, tudo bem? O período composto, o período ele pode ser composto por uma relação de... Aí a gente começa a entrar e aí a gente começa a fazer mais sentido quando a gente fala de orações coordenadas e orações subordinadas. O período composto, ele pode estabelecer uma relação de coordenação. Então, lembra quando nós estudamos as orações subordinadas e as orações coordenadas? Então, somente o período composto tem uma relação de coordenação e de subordinação. Por uma razão muito lógica, né? Para eu coordenar orações, eu preciso ter mais de uma oração. Então, eu só posso ter relação de coordenação e subordinação em um período composto. Nunca em um período simples. Em um período simples, você faz análise simples da oração, tudo bem? Tranquilo até aqui? Ali perguntaram para mim, professora, tem como explicar como saber quando for uma locução? Uma locução... Vou abrir esse parênteses aqui, tá? Uma locução verbal, ela é formada por um primeiro verbo, mais um segundo verbo, que está naquilo que nós chamamos de forma nominal. Tudo bem? Então, o que é uma locução verbal? Nós temos um verbo principal, mais um verbo na sua forma nominal. Olha o parênteses que eu estou fazendo aqui. O que é um verbo na forma nominal? Nós temos três formas nominais. Então, nós temos o particípio, lembra? Terminação do, né? A do é do ido, amado, imprimido, falado. Estão lembrando? Nós temos o gerúndio, nós temos o gerúndio, que é o NDO. Falando, imprimindo, andando, sorrindo. Então, o segundo verbo sempre vai estar em uma das três formas nominais. Ou ele estará... Eu falei aqui participio? Ah, sim. E o infinitivo, que é a terminação... Terminação, ar, ir, ir. Falar, correr, sorrir, brincar. Então, é um verbo na sua forma pura. Então, o que você vai perceber? A locução verbal, ela é sempre formada por um verbo, um verbo conjugado aqui, e a forma nominal. A forma nominal, tá? Então, eu falo assim... Tinha verbo ter chegado. Isso é uma locução verbal. Tudo bem? Isso é uma locução verbal. Porque eu tenho o verbo principal conjugado, mais um verbo em sua forma nominal. Como que eu sei que o verbo está na forma nominal? Olha a terminação. Se ela está no participio, no gerúndio ou no infinitivo. Todo mundo entendeu? Não, não complica isso, não. Agora começa a complicar. Não complica, não. Eu só estou explicando qual é o conceito de locução verbal. São sempre duas palavras, ou seja, um verbo principal, mas um verbo na forma nominal, formando uma única ideia verbal. O que é uma única ideia verbal? Tinha chegado? É porque eu já cheguei. Eu poderia falar o cheguei, mas eu usei aqui uma outra maneira. Deu para entender? Só para relembrar isso daqui, para quem não sabia. Isso daqui é o que forma uma locução verbal. Tudo que a gente fala, que é locução em língua portuguesa, você já tem que pensar o seguinte, locução são duas ou mais palavras. Eu falo assim, locução verbal. Então, são dois ou mais verbos, formando uma única ideia verbal. Locução conjuntiva. Duas ou mais palavras com valor de conjunção. Está dando para entender? Locução prepositiva. Duas ou mais palavras que têm valor de preposição. Deu para sacar, gente? Então, só fiz esse parênteses aqui, só para vocês lembrarem, porque pediram aí também nos comentários. Está bom? Beleza? Então, vou seguir aqui. Vamos seguir aqui. Então, o período composto, ele pode ter, ele pode ter uma relação de coordenação, que é quando as orações, elas têm sentido sozinhas, mas elas se unem para formar um sentido maior. Então, são orações que possuem sentido sozinhas. Uma não depende da outra para ter sentido, mas elas se unem para fazer um sentido maior. E as orações que têm uma relação de subordinação, que eu tenho uma oração principal que tem sentido sozinha, mas eu tenho uma segunda, eu vou mostrar para vocês, mas eu tenho uma segunda oração que depende dessa principal para ter sentido. E aí, a gente fala que uma é subordinada à outra para ter sentido. Então, eu falo aqui para vocês, eu fui à feira. Vamos lá. Responda comigo. Se eu falo para você, tudo bom, meu anjo? Bom dia. Boa tarde, boa noite. Deixa eu te contar um negócio. Eu fui à feira. Fui à feira, do nada. Estou te contando. Mas você entendeu o que eu quis dizer? Eu fui à feira. Hum, professora, eu vou falar que eu entendi o que você quis dizer, hein? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu. Se eu viro para vocês e falo assim, gente, bom dia, nossa, domingo. Comprei muitas frutas. Pode até estar sem contexto ali para você, mas você entendeu a oração, certo ou errado? Você entendeu. Então, eu falo assim, eu fui à feira, é nossa primeira oração. Tem o verbo. Comprei muitas frutas, é nossa segunda oração. Tem outro verbo. Uma oração não depende da outra para ter sentido. Mas o que eu fiz? Eu uni essas orações por meio de uma conjunção aditiva e estabeleci uma relação de sentido entre elas, certo? Porque a conjunção, ela ajuda a estabelecer uma relação de sentido entre as orações. Como aqui as orações, elas não dependem uma da outra para ter sentido, eu falo que aqui existe uma relação de coordenação. Então, são orações coordenadas. Entretanto, vamos olhar aqui embaixo. Não fui à festa. Não fui à festa. Eu olho para você e falo assim, meu anjo, não fui à festa. Você vai falar, tudo bem? Eu entendi. Você não foi a alguma festa. Te chamaram para alguma festa, não foi. Beleza. A oração, ela tem sentido sozinha. Mas eu aí, do nada, do nada, eu faço assim, ó. Opa, tudo bem? Ô, boa noite, bom dia. Porque estava doente. É isso. Vocês vão falar o quê para mim? Que o remédio está na dose baixa. Vamos falar aí, professora. Ou você muda o remédio, ou aumenta a dosagem do remédio, que já não está dando bom o remédio. Entendeu? Por quê? Porque esta oração, esta oração, porque estava doente, não tem sentido sozinha. Mas, se eu disser para você, não fui à festa, porque estava doente, aí eu formei um sentido maior. Porque esta segunda oração estabelece uma relação de subordinação com a primeira. Então, esta segunda oração depende da primeira para ter sentido. Por isso que eu falo que é uma relação de orações subordinadas. Deu para entender? Obviamente, gente, a nossa aula hoje não é sobre período composto, coordenação e subordinação. Isto aí vai ser uma outra aula que eu vou falar somente sobre cada uma delas. Certo? Mas, eu quero que vocês entendam a classificação do período composto. Ele pode ter, ele pode ser por coordenação e ele pode ser por subordinação. Mas, como eu não aguento, eu acabo explicando o que é cada um aqui na exemplificação. Para não ficar também muito jogado. Porque não adiantaria nada eu virar para vocês e falar assim, tudo bem, gente, então, o período composto, ele pode ter uma relação de coordenação e subordinação. Próximo. Vamos lá. Você já ficaria como? Dando cabeçada na tela do computador, do celular, do tablet, que você vai falar, essa professora está querendo, está me matando. Se for para ler slide, eu sei ler. Não, eu estou explicando o bagulho para você. Calma aí, calma lá, calma lá. Me estressei aqui também. Então, beleza. Dada a classificação do período composto, ele pode ser por coordenação e subordinação. Guardem essa informação que é extremamente importante. Nós vamos retomá-la ali na frente. para que nós consigamos dar sequência ao nosso conteúdo, tá? Nós vamos entender os tipos de período composto que nós temos, tá? O período composto, o período composto, ele pode ser formado por orações sindéticas. Sindéticas. Ah, professora, pelo amor de Deus, vai começar a colocar nome escroto. O nome é chato. É um negócio que vocês já sabem, já sabem. Só é o nome. Por que eu tenho que passar um nome técnico para vocês? Porque você vai chegar na sua prova e muitas vezes, dependendo do concurso, por exemplo, que você faça, ele vai pedir com nome técnico. Então, você tem que saber o que é isso daqui. Você tem que saber o que é isso daqui. Então, o que é sindética? Sindética nada mais é que conectivo. Ou seja, conectivo. Se eu falo para você que uma oração é sindética, é porque é uma oração que tem conectivo. Então, eu falo para você assim, eu acordo cedo todos os dias. Tudo bem? Eu acordo cedo todos os dias, mas não gosto. Ou seja, eu coloquei aqui a conjunção adversativa. Né? Por isso, olha só, gente, como a língua portuguesa, às vezes, as coisas parecem difíceis, mas às vezes, a gente só aprendeu de uma forma difícil. Quando a gente, sabe quando a gente vai estudar gramática? Eu não sei se vocês já ouviram isso daqui, tá? O pessoal fala assim, ah, oração, oração coordenada sintética, oração subordinada sintética adversativa. Adversativa não, é temporal, tudo bem? O que é todo esse nome? Né? Oração coordenada sintética, oração coordenada sintética adversativa. O nome é gigante. Oração, tem verbo. coordenada, porque são orações que possuem sentido sozinha. Sindética, porque tem conectivo, tem conjunção. E adversativa, porque é o tipo da conjunção. A gente só vai juntando. Por isso que o nome é gigante, assusta, mas se você parar para analisar cada palavra do nome, não é tão difícil assim. É porque a gente, primeiro, para entender todo nome gigante, a gente tem que estudar a base. Entender primeiro o que é oração, o que é período simples, o que é período composto, o que é uma oração sintética, certo? Ele fala como um papagaio. Ele fala, tem o verbo aqui, primeira oração. Eu pergunto a vocês, cadê o verbo aqui? Porque isso aqui é um período composto. Cadê o verbo? Respondam para mim aí no chat. Ele fala como um papagaio. fala. Neste caso aqui, para que não houvesse, isso é importante vocês saberem, para que não houvesse a repetição do verbo, eu deixei ele subentendido. Tudo bem? Eu fiz a elipse aqui desse verbo. Então, ele fala como um papagaio fala. Eu tenho conectivo aqui, fazendo uma comparação, logo, oração 1, oração 2, período composto. Por que que é sindética? Porque possui conectivo. Beleza? Aí, a gente vai ter, então, se a gente tem as orações que são sindéticas, nós teremos também as assindéticas. O que são assindéticas? Gente, vamos associar a língua portuguesa? O que que é sindética, gente? Conectivo. Conectivo. Certo? Sindético é aquilo que tem ou é aquilo que tem conectivo. eu conheço uma pessoa normal. Se ela não é normal, ela é o quê? A normal. Certo? Este A, este A, ele nega a ação de normal. É um prefixo que nós usamos para falar não. Eu tenho algo que é fixo. Se esse algo não é mais fixo, ele é um afixo. Ou seja, não, é, tá ruim mesmo aqui, viu? Não fixo. Se eu tenho um conectivo que é sindético, se ele é assindético, é porque ele não, não, não tem conectivo. Vocês estão associando? Quando você não souber o significado de uma palavra, tenta olhar a palavra e entender as partes dela. Isso ajuda você também. Então, eu falo assim, seis pessoas votaram a favor da proposta, ponto e vírgula. Duas votaram contra, duas votaram contra. Então, como que eu conectei esta oração a esta oração? Por meio do ponto e vírgula. Se eu não utilizo uma conjunção, eu utilizo um sinal de pontuação como conectivo, eu falo que aqui nós temos orações assindéticas, tá? Encostei no volante do carro, dois pontos, estava muito quente. quente. Então, eu tenho a primeira oração aqui, que é encostei no volante do carro, eu tenho a segunda oração aqui, estava muito quente, que é a segunda oração. Como que eu uni a primeira a segunda oração? Por meio do ponto e vírgula, por isso que eu falo que aqui eu tenho uma relação de orações assindéticas. Deu pra sacar? Tudo bem, gente? Fácil, muito fácil ou fácil até demais? Tranquilos até aqui? Então tá, dica que agora sim dá uma explodidinha na cabeça de vocês. Por isso que eu falo, um conteúdo de cada vez, é igual eu falo pra Malu, Malu às vezes quer criança, quer passar o carro em cima, quer passar o carro em cima dos bois, como é que é? Qual que é o ditado, gente, que eu esqueci o ditado? Passar carroça na frente dos bois, não é assim? Então, a Malu às vezes quer falar, aí eu falo, aí eu e o Rodolfo explicando pra ela o seguinte, uma coisa de cada vez, primeiro isso, depois isso daqui. Então, agora vocês, agora fica um pouco mais claro quando a gente fala de o que que são, quais são as orações coordenadas e as orações subordinadas, porque vocês entendem período simples e período composto, nós vamos fazer exercício agora pra praticar, segura aí. Então, em breve, nós teremos uma aula que eu vou explicar pra vocês somente as orações coordenadas, tudo bem? Então, aqui nós temos o período composto por coordenação e quais são os tipos de orações coordenadas que nós temos? Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Ao mesmo tempo, depois nós estudaremos cada um desses itens aqui, que é a relação de subordinação do período composto. E aí, quando a gente fala de orações subordinadas, nós temos três tipos de orações subordinadas em língua portuguesa. E aí, nós temos quais? Nós temos as orações subordinadas adverbiais, que são as mais pedidas e mais comuns de caírem nas provas, tudo bem? Nós temos as orações subordinadas adjetivas e nós temos as orações subordinadas substantivas, que essa daqui, principalmente, essas duas, mas principalmente essa, se você não souber análise sintática, você não consegue entender essa daqui, tudo bem? Tem que estudar primeiro todo um conteúdo para você chegar. Isso daqui é um conteúdo que eu já chamo de nível avançado. Estudar orações subordinadas substantivas é um conteúdo avançado, mas a parte, a notícia boa, tem notícia boa, isso daqui quase não é pedido em algumas, nas provas, só provas bem específicas pedem isso daqui dos alunos. Não são todas as provas, não são todas as bancas que costumam mexer com as orações subordinadas substantivas. entretanto, orações subordinadas adverbiais caem basicamente em todas as provas de Enem vestibulares e concursos públicos e as orações subordinadas adjetivas caem ali em torno de 30, 40% das provas. Beleza? De concursos, nesse caso. Tá bom? Tranques até aqui? Olha aí, exercício na tela para vocês. Vamos resolver aqui juntos? Vamos lá? Então é o seguinte, qual das seguintes frases é um período simples? Então o que a gente lembra, o que a gente tem que fazer? é olhar, verificar se tem apenas um verbo ou uma locução verbal, certo? Então olha lá, amanhã começa a série que todos estão ansiosos para assistir. Então amanhã começa a série, temos um verbo aqui, que todos estão ansiosos para assistir. Nós temos aqui também o estão, né? Nós temos aqui também o estão e temos o assistir aqui no finalzinho, ok? Ou seja, aqui nós já sabemos que temos um período composto, porque tem mais de um verbo. A tão esperada série vai começar amanhã. A tão esperada série vai começar amanhã. E aí? E aí? A tão esperada série vai começar amanhã. Quais são os verbos aqui? Alterar os compromissos para assistirem, alterar os compromissos para assistirem a nova série juntos? A série de que falamos ontem começa amanhã. Começa, falamos, certo? Tranques, tranquinho, vai. Tranquinho, B de boas-vindas a todos. Qual das seguintes frases é um período composto? Deixa eu colocar o exercício na tela grandão para vocês. ela não é má, é má a sua atitude. Ela não é má, é má a sua atitude. Então eu tenho aqui o verbo, tudo bem? De ser, e eu tenho aqui um verbo. Opa! Pode ser que tenhamos nosso período composto aqui, tudo bem? Vamos olhar as outras alternativas. Então eu tenho duas orações, cada uma com seu verbo. O calçadão da praia de Copacabana foi inspirado, locução verbal, numa praça famosa de Lisboa. Só achei essa locução verbal, tudo bem? Todo mundo entendendo aqui que ou é verbo ou é uma locução verbal. Qual das frases a seguir é um período composto? É um período composto. O seu sorriso alegra o dia de qualquer pessoa. O seu sorriso alegra o dia de qualquer pessoa. Temos um verbo ali, tudo bem? Castro, Castro Alves é conhecido como poeta dos escravos. Então é conhecido, locução verbal, como poeta dos escravos, certo? Então nós temos aqui locução verbal, verbo, locução verbal e na primeira alternativa nós temos os dois verbos, certo? Cada um na sua oração. Então alternativa há de... Ai que fácil! Exercício na tela. Indique quais as alternativas, deixa eu colocar pra você grandão, indique quais são as alternativas verdadeiras e quais são as falsas. Quais são as falsilanes? Entendeu? Período é uma frase que tem uma ou mais orações. Período, o que é frase? Frase é tudo aquilo que a gente escreve tem sentido completo. Então sim, período é uma frase que tem uma ou mais orações, tudo bem? Então o conjunto de frases e orações forma um período. Então o período sim de trás pra frente inversamente proporcional. O período ele é uma frase, ele é algo que a gente lê e tem sentido completo, certo? O que é uma frase, por exemplo, gente? Bom dia. Silêncio. Não necessariamente tem o verbo nelas, mas elas têm sentido completo, tudo bem? Então eu falo que isso é uma frase, ok? Então período é uma frase que tem uma ou mais orações, isso é verdadeiro. Um período não precisa obrigatoriamente de verbo. Aí tá errado. Aí tá errado. Porque pra ser um período eu tenho um conjunto de frases e orações, né? Para formar um período essas orações, orações ali elas terão o verbo, certo? Então neste daqui está errado. Então é falso. O período pode ser simples, absoluto ou composto. Simples, absoluto ou composto. O que é absoluto? É Stephanie. Vocês lembram da Stephanie absoluta? Não, não existe período absoluto, né? Ou ele é simples ou ele é composto. Então isso daqui também é falso. Alternativa é a alternativa ser de caraca, cair nessa pegadinha. Caraca, professora, cair na pegadinha. Olha só, coloca aí nos comentários uma oração de período simples e uma de período composto. Você pode escolher uma das duas, precisa fazer das duas. Então não se esqueçam, hein? De segunda a quinta, aula nova no canal e toda terça-feira live às 19h aqui com vocês. Gente, olha só, não deixem de me seguir aqui no meu Instagram. Eu também fiz, olha que interessante, o meu Instagram basicamente eu uso pra passar dicas, conteúdos, tudo relacionado a provas, língua portuguesa, redação pra vocês. Eu criei um daily, eu criei um daily, que eu fico postando lá o meu dia a dia, as loucuras, tudo sem filtro, só piadinha de quinta série, entendeu? Dica de tudo, qualquer coisa, maternidade e comida e minha casa e meus cachorros, minha filha, meu marido. O daily é só loucura e piadinha de quinta série, tá proibido não dar risadinha lá, entendeu? Se você não tem humor de quinta série, nem vai, já tô avisando, porque lá é só coisa de conteúdo duvidoso mesmo. Então não deixe de me seguir lá no daily, que é daily.pamba e não deixe de me seguir, claro, no meu Instagram. Eu quero fazer um pedido, eu acabei de postar um Reels antes de iniciar a live, vai lá no meu Reels, dá um like e comenta o Reels, entendeu? Comenta lá, você já sabia? Eu acabei de ensinar um negocinho lá no Reels, não deixa de comentar também e também não deixe de acessar a minha plataforma, tá bom? Terça-feira que vem estarei ao vivo com vocês novamente, agradeço a sua presença, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, eu espero você na próxima semana, eu espero que eu não tenha te traumatizado o suficiente para você ter que procurar um psiquiatra essa semana e conseguir estar aqui na próxima semana também, ou se você procurar um psiquiatra essa semana, eu espero que na próxima semana você esteja aqui comigo medicado, beleza? Combinado? Então tá bom, eu espero vocês, eu espero vocês, até a próxima semana, beijo e tchau! Ah, tá aqui meu tablet, vou voltar para cá, ó.